Saravoto Baiano Estava a nossa tira, Jovão chama a guerra Seus filhos estão de pé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Sua espada é verdade Só coroa de ouro brilha, Tocador de seu romano Estava a nossa tira, Jovão chama a guerra Seus filhos estão de pé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Sua espada é verdade São coroa de ouro brilha, Tocador de seu romano Estava a nossa tira, Jovão chama a guerra Seus filhos estão de pé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Inha Sã É Rainha dos Baianos, Sua espada é verdade São coroa de ouro brilha, Tocador de seu romano Estava a nossa tira, Jovão chama a guerra Seus filhos estão de pé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Salvedor Rainha Sã Rainha do povo de fé, Inha Sã